Beleza, né pessoal? Muito bem, então agora a gente vai pegar esse exercício que a gente fez aqui, levar lá para a linguagem de programação e implementar elas lá nas linguagens, tá ok? Então vamos lá, vamos pegar aqui no Pascal, começando pelo Pascal, então vamos mudar o nome aqui, vamos salvar, vamos usar o nome aqui de troca de valores, tá ok? Trocando valores, muito bem, para mim aproveitar, deixa eu pegar aqui esse do operações aqui, vamos ver o que eu posso aproveitar daqui, não, Ctrl C, opa, vamos lá para o meu último aqui, Ctrl V, então programa troca de valores, tá ok? Então eu vou ter duas variáveis, olha aqui, as variáveis é A, B e auxiliar, três variáveis, então variável A, B e auxiliar, vamos definir então com o tipo de inteiro, tá ok? Então aqui, de inteiro, integer, tá ok? Beleza, então esse aqui a gente, vamos atribuir a mesma forma que a gente fez aqui, então A recebe 5, B recebe 10, então a gente vai dizer aqui o seguinte, que eu, até para ficar bem claro, vamos pegar isso aqui, ó, e vamos trazer para cá, para que vocês saibam, né, então o que exercício que é, opa, ok? Vamos trazer aqui, só para a gente poder já estar, beleza, para mim ignorar então essas linhas, sabe que eu tenho que fazer isso aqui, ou quando eu tenho um conjunto grande aqui de linhas, eu devo fazer isso aqui, ó, daí eu consigo, olha só, agora sim, tá certo? Então agora ficou beleza, então as variáveis A e B, então eu vou dizer que a minha variável A vai receber 5, A B vai receber 10, certo? Seguindo aqui, ó, o auxiliar recebe A, então o auxiliar A vai receber o A, tá ok? Agora, o A recebe o B, o B vai receber o auxiliar, tá ok? Beleza? Então agora basta eu mostrar os dois, certo? Então, então, usando o white ele é, né, basta então eu colocar assim, o A é igual ao A, minha variável A, né, então aqui eu coloco o A, tá, e o B recebe B, então B vai receber B, então beleza, deixa eu já apagar tudo isso aqui que tem aqui, final do sistema, vamos compilar isso aqui para ver se está ok? Opa, é, opa, deu 3 erros aqui, vamos ver aqui, auxiliar, ah sim, aqui eu coloquei auxiliar, ó, aí já acusa o erro, agora nenhum erro, vamos executar, aqui ó, A recebe 10 e B, B igual a 10 e, aliás, A igual a 10 e B igual a 5, vejam que aqui o A era igual a 5, o B igual a 10, aqui já está aparecendo então A igual a 10 e B igual a 5, claro, vamos botar aqui um, um, um barra N aqui, para que a gente consiga visualizar melhor, tá? Barra N, beleza, agora sim, então, então, opa, o que que eu fiz aqui, peraí, ah pessoal, perdão, é que, é que aqui não é, não é Java e aqui também não é, não é C, né, que é, é lá no C que você usa barra N, então, às vezes a gente acaba misturando os códigos aqui, é o white LN, então, tá, para que a gente possa estar visualizando em nova linha, white LN, então agora sim, vamos executar, ó, A igual a 10 e B é igual a 5, tem um N sobrando aqui, agora sim, vamos lá, execute, A igual a 10 e B é igual a 5, sendo que o A era igual a 5 e o B era igual a 10, então, a gente conseguiu fazer essa troca, essa troca de valores aqui no Pascal, certo pessoal? Beleza, simples, né? É claro, aqui a gente poderia usar o que a gente já usou aqui nos outros exercícios, de dar um Rio de LN para ler o valor de A e para ler o valor de B, então, isso aqui que a gente já viu aqui nos outros, ó, Rio de LN, ó, leia o valor, o primeiro valor e leia o segundo e faz a troca dos valores, isso aqui tudo é possível estar implementando coisas que, inclusive, vocês já sabem fazer, né, pessoal? Tá? Então, eu não vou meter, assim, a repetir isso aqui de novo, porque é só vocês dar um Rio de LN para vocês lerem o valor para A e mais um Rio de LN para vocês lerem o valor para B e tá pronto, tá bom? Valeu, então agora a gente vai fazer esse mesmo exercício no C. Um abraço, tchau!